Se você pudesse apostar suas fichas, em quem apostaria? Marcos Giesa, o vulgo bola, que tem que perder dezenas de quilos? Ou o vesgo, que precisa engordar feito um leitão? Sem chance, esse cara não tem disposição não. Os dois na última semana visitaram um endocrinologista. Hidrócino, endrócino, endrócino, endrócino. Emagrecimento, quem manda é a comida, a comida é soberana. Então não adianta fazer marombo o dia inteiro e comer errado. Existe uma reprogramação alimentar. E já saíram de lá com suas mirabulantes dietas. Programa eficiente de 3 ou a 4 quilos em 8 dias. Fica com inveja, torresmo, mais couve à mineira. Então é isso, ele vai fazer a dele, eu vou fazer a minha. Depois da avaliação médica, seguiram para um buffet, ou seria buffet? Eu não sei, pode ser buffet ou buffet? Não importa, lá tiveram a última ceia. Caraca, meu, olha o cheirão. Lasanha com arroz. Que lasanha? Bife parmegiano, juleiro. Tô no capô, tô no capô. Nem a pau que você come só isso. Se deixar, eu como pizza, eu como isso aqui, mas tem que controlar. Você vai ter que comer umas 10 vezes mais que isso. Não dá, não cabe. Não é assim também. A última refeição saudável. Bom que nunca mais vai voltar ao normal. Muito bom, daqui a pouco ele vai morrer de obesidade. O cara já jogou uma praga no negro. Eu tô satisfeito já. Calma que vai ter outra surpresa depois, tá? Mas boa ou ruim? Com certeza o Bola não vai conseguir sozinho se alimentar de salada. Como não? Acho que eu preciso de alguém pra pôr na minha boca a salada. Vocês vão ter uma equipe. Uma equipe de quê? De profissional? Não de profissional, uma equipe. Pois é, vesgo e bola. Nesse reality, vocês não estão sozinhos, não. A produção do Pânico na TV preparou aí uma equipe pra cada um de vocês, tá certo? O Bola vai ficar com a equipe Gato Camargo. Boleta! Não faz essa cara nenhuma que eu sei que você fica feliz pra caramba quando você me vê. Também fica numa alegria quando eu te vejo. Veio diferentista. Ah, vocês são do meu time. É, Gato Camargo. Gato Camargo, entendi. Nós somos o time que vai te ajudar, é mais que... Calma, calma, calma. Calma que o Zé ficou herculosa. É, pera, deixa ele morrer antes, depois a gente grava. Tá tossindo, velho? A partir de outro... Não, a equipe não é pra comer. É a maloqueira. Eu sou lá da ZL, tatuapé. E eu como seu melhor amigo... Calma que nesse momento tá passando um clipe de você judiando dele. Não, porra de ele. Desculpa, tá irmão, você é meu melhor amigo. Eu como seu melhor amigo, eu tô aqui não pra judiar nada de você, mas pra fazer o melhor pra você. Nós vamos cuidar da sua saúde, Boleta. Você vai melhorar, sua vida sexual vai melhorar. Quando ele conseguir perder peso e tudo, talvez eu ache que o desempenho sexual fique até melhor. Eles vão ajudar o... Não, o Ceará. Quem que vai me ajudar? É que na verdade você não tem muitos amigos, ninguém quis vir. O Vesco vai ter equipe Cinturinha do Zeca. Tucano! E aqui é o da Repórter Vesco. Obrigado, amigo. Parabéns. A nossa equipe é composta por integrantes de peso, que é o querido Fabinho, produtor. Peraí! Ai, ai! E também o Lázaro Ramos da Vida Real. Lázaro Ramos da Vida Real. Eles não vieram porque eles estão agora numa gravação, mas podemos comer todas as batatas que estão aqui, só pra dar uma aquecida. Não, cortar a batata, tem que ser inteira na boca. Inteira na boca. Não, também garfinha a vizinha, pega com a mão. Isso. Massinho, vai gorfar, velho. Só tem 10 batatas. Mais uma. Mais uma na boca. Vai, meu. Nossa, velho. Que loucura, né? Pois na boca. Aê. Vai, Vesco, põe mais uma na boca enorme. Vai, meu. Aí que você consegue. Ele precisa ter uma aula com o Evandro. O Evandro põe umas quatro dessas na boca, irmão. Com certeza. Vai gorfar, velho. Vai ser o jato igual do pesquinha, vai. Só pra terminar, Vesgão. Só um pedacinho de pão. Só esse pedacinho aí. Nossa, velho, meu. Mata essa torradinha e vambora. Não dá, não dá mais. Do Monte Paes, pô. Do Monte Paes. Torradinha de canapé, vai. Uma salva de palmas ao repórter mesmo. Mostrando muita habilidade. Então, agora como você comeu muito, tem uma belíssima surpresa pra você. Que é uma limousine que eu já contei antes. Já contou? Já é uma limousine. Você não gastar uma caloria, repórter mesmo, eu não vou tomar nem cabelo. Você deve agradecer muito a produção desse programa, porque você está numa belíssima limousine. Enquanto isso, Marcos Kiesa. Paula tem o uniforme dele também, não tem? Ele podia ficar de colã. Isso, podia. Eu e a sua mãe. Minha mãe já faleceu. Então, apoio no cadáver. Temos aqui boleta. Perdei gordura e celulite. Faz 25 anos que eu estou comando de bicicleta. Está me enforcando isso aqui, velho. Não estou conseguindo a minha boca. Acabei de comer igual um cavalo, velho. Bicho, eu vou me c**** no meio da rua. Mas eu não sei a minha bicicleta. Putz. Beleza. É só colocar um pé aqui, o outro ali e fazer assim. Ah, vá. Nossa. É a mão que botava aqui. É isso que vai me ajudar. Então vamos agora, nosso primeiro integrante da nossa equipe. Música de suspense. Lázaro Ramos, da vida real. Lázaro Ramos. Lázaro Ramos. Bateu a cabeça. Ele não cabe, velho. Um abraço nele, sabe? Dá um beijo, dá um beijo. Solou um clima. Um olhou para a cara do outro, esses caras se beijaram de língua. E essa mão na perna? Para completar nosso time, o time ficar maior ainda. Temos agora a presença de Fabinho. Ô, produtor Fabinho. Espera aí. Ai, ai. Espera aí, mas vamos lá, cara. Fica aí. Está bonita agora, a equipe completa. Você era magro também, né? Era. Quantos quilos você tinha? 78. E você está com quanto agora? 122. O pessoal chega, pô, você engordou, hein? Tem vontade de falar, não, expandi para melhor servir. Espera. E aí? O que é isso? E com a dieta na mão, as duas equipes trataram de ir para o supermercado. Faremos o ingrediente necessário para você começar a sua dieta. Começar a maledeta da dieta. Chegou a hora de comprar tudo o que vão precisar para seguir a risca do novo cardápio. Vou para as compras. Não sei fazer compra de dieta. O vesgo não pode caminhar muito, que é para não gastar energia. Olha só o que você ganhou, uma belíssima cadeira. A gente vai começar pelo café da manhã. Começar pelo café da manhã, tá? Querido, outra da f***. Para que você vai gastar o saquinho plástico colocando limão se ele já vem na embalagem? Vocês estão me sacaneando porque tem que seguir a receita lá do cara. O cara é um médico. Qual é o teu objetivo? O objetivo é engordar. Então? Almoço. Filé mignon ou filé de peixe. Mesma minha. Isso é bom, né? É uma sopa que já vem congelada, só tem 190 calorias. Açaí é calórico pra caramba. 277 calorias. Não é tanto. Ah, mas aí que entra o leite condensado é agora. Um açaí? Não, o cara não toma o leite condensado. Iogurte 0% de gordura. Mas diet e light tem diferença, porque diet... Diet sem açúcar, e light cai a carga de caloria. Você vai deixar babi, velho. Ué, ela não sabe ler, vocês estão aqui? É, então. Tá aqui. Na dieta de Marcos Chiesa, que está muito mal-humorado nesse momento, ele comeria o quê? Uma barrinha de cereal, um suco de berinjela? Você dá uma garrafada na pessoa, mata ou não? Fica com vontade aí, bola. Chupa a bola. Não pode ter açúcar também. Eu sou diabético, velho. Tem adição de açúcar e zero gordura, pronto. É inteligente, tem que valorizar, né? Estão com sorvete? São de chinho de flocos, pô. Isso, agora eu dou uma colherada do sorvete. Aí, ó. Não, não, eu vou de cabeça, cara. Fecha a boca, você pode engordar, mas você pode ter um pouco de educação. Eu tô começando a gostar, Digo. Tá falando muito, você tá perdendo calorias, tá gastando, você tem que ficar na boca. Jantar, salada de folhas, alface, madrião, buco e espinafre. Vale a pena uma salsicha. É bom porque a sorvete já tá gelado mesmo, não precisa nem esquentar. É um belíssimo hot dog. Finge que é maionese. O meu carrinho já tá pronto. Gente, aí aonde vai pagar esse negócio? Paga aqui no bloco de gelo aqui, ó. Paga pro gelo aqui, ó. Vamos agora passar no caixa. Pode levar a revista de Num Artístico, não? Não, não, que isso aqui emagrece. Agora, o que será que gasta mais? Você com essa dieta de engorda? O querido Bola, que está tentando emagrecer. Gato Camargo! Vamos agora invadindo aqui a bela dispensa de rebota, entendeu mesmo? Bola, é só porcaria aqui. Isso é pra melhorar a sua saúde, Bola. Melhora a saúde e a vida do cara vai pro língua. Não perca, domingo que vem, em busca da cinturinha do Zeca. Você tá participando do que agora? Do reality. Então isso não te pertence mais, né, animado? O que é isso, tá? A minha alegria é essa, que eles estão aqui pra me ajudar. É! Tchau! Tchau!